canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no baileiro, DJ Valdo Alves, de Curuçá, humildade, respeito e profissionalismo absoluto. A melhor domingueira da região do Salgado é Palhoça da Saudade, no Abate, bora começar a família! É mais um domingo, que a gente se encontra! Vamos começar assim, pai seu amor, amanhã! Vamos arrochar um pouquinho, vai! Boteco do João no Patal João e Rosinha Vander Carioca Para você que vai chutar o CD de hoje, esse é gravado no Abate Curuçá, viu gente? A Palhoça da Saudade, você precisa conhecer! Domingo, de segunda até a segunda da canção! E o baileiro começando! Arrocha com o teu amor, puxa ela pra dançar, se você não dança, você bebe, viu? Tá começando! Tá começando! And all in, all in stand, by me, oh 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 stand, by me, oh oh stand, by me, oh stand. And all in, all in stand, by me, oh stand. Zico Taxista Acho melhor os olhos de duro Zico! É pra começar na manha Pra você dançar, pra você beber, curtir Seguro Rexona E a menor domingueira Da nossa região I don't wanna Talk about it How you broke My heart No, no If I stay just A little bit Longer E faz Que you want to Nelly Zouane A palhoça da saudade Organização DJ João Saudade Amigo Afonso, aniversário dele, dia Afonso, tá no berço E a sequência de hoje é pra ele Sempre em nome de Ria Mix C10 Nosso canal oficial no YouTube Maestro DJ Valdo Alves O Nelly Zouane O Nelly Zouane Sua esposa e a sua irmã também, né? Para Rexona, capricha Rexona, vai garoto Nosいて de хл, no finally Nos ainda mais Rafael do chapadão Rafael do chapadão Rafael do Chapadão Rafael do Chapadão É aquele CD pra gente curtir em casa, no trabalho, no barzinho, tudo ao vivo, pra você curtir. Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal, bateria acabando, adeus vida social, se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal, sentado na mesa sós, pra quem gosta de música, bô! A saudade sair do meu peito, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar, mas tá demorando, eu já tô na sétima dose pedindo a oitava acente, a vez arranca o texto, Essa aqui dói o coração, cara! Bora aí, garoto! Amigo Salsichão tá com a gente, ele! Tá a menor quinta do isque, viu? Bora, Salsichão! Vai me acompanhar, eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar, mas ainda deixa... Pra começar, palha nossa! Tudo que eu queria agora era ficar com você, mas uma noite sempre... Família Mundica, obrigado a vocês, toda comitiva! Poder arrancar o mal que infeliz... Aqui do lado direito, curtindo com o Maestro, um abraço pra você, ele viu? E mesmo que seja difícil pra você, deixa orgulho bobo lá e vem correndo amor pra me dizer Não consegue ficar longe um segundo e um só minuto vir os olhos pra você O coração, o João... Eu só queria ouvir você falar Lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez Eu só queria ouvir você falar Que não esqueceu daquela noite do que a gente fez Eu só queria ouvir você falar Tem saudade do carinho do carro Ou tu beba ou tu dança, não tem jeito Mas aí amor, se não lembrar, tudo bem Não faz mal A gente volta e faz tudo outra vez Vocês efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer É uma dose e um cedro agora, viu? Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia Sempre que eu deixava você Zico Taxista Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do... Olha Zico, o CD vai tocar na Vila do Lauro, viu? A Vila Centenária da Terra do Fogo Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminui a dor que no meu peito invade Ou invade ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Eu não, eu não, eu não, eu não consigo entender Eu sei, eu não sei, eu não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sou nervosa, noites, sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pense em mim Triste a acordar e saber que não vou te ver Cada dia sem você parece um cego pra mim Olhou pras fotos, é? Hoje eu chorei É doido, meu irmão Olhei suas fotos de chore Chorei de saudade Sem você aqui Aquela foto que fica no celular Minha vida vai No quarto, na parede Até mesmo no Facebook A palhoça da saudade Organização DJ João Saudade e Laza É o Maestro Romualdo Alves gravando O primeiro sede de hoje na palhoça Nessa domingueira especial pra você curtir Pra você beber Chega junto, Guru Sal, bora dançar Nada, nada, nada se compara a ti Não, não, não Nunca amei alguém assim Sem esse amor Não sou nada, sou minha Coração de Gilmar Segura aí, Gilmar, vai Ah, eu não, eu não Nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Tô tentando viver Choro Toda vez que alguém pergunta ou comenta De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Porque você não sai dali E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não Meu padre Lolo caprichando Depois da mora a gente vai Bora Lolo Aquela sequência, Lolo, viu? Pra gente beber e dançar com o cheiro Não, aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá com Aquelas que quase você esqueceu A gente vai tocando com todo carinho, vai Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui Já é o primeiro serene hoje pra todo o estado Pra todo o Brasil Só uma fase, Zico Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Olha o João Senei hoje Como é que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meu parceiro Birubiru é a sua primeira dama Alô Birubiru Valeu garoto É isso aí É isso aí Pra gostir Mas se algum dia esse cara te fizer chorar CD especial meu parceiro da lua Do melhor açaí de curuçá, meu irmão Alô da lua Um abraço pra você do balbo Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Eu sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse E tu confessa, confessa Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor Só o filé pra isso do rai Por isso que eu liguei Liguei pra mim Coração se encheu Vou terminar o namoro E por você eu vou voltar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Você me disse que não dava mais Queria me abandonar Que o fogo da paixão se apagou Que era melhor terminar Sem brigas e sem discussões De uma forma civilizada Fez uma pena pro meu coração E por enquanto Coração do Paca, vai Vou chorar Vou sofrer Quando você não Eu passei no Mane Carioca mais uma vez Vou chorar Família BCD Vou sofrer Bebe como enorme Mas me perdoa amor Eu quero Auguste mais um CD Com a marca do Maestro Lá no Cordeiro de Farias Quando você Vou conversar no Mane Vou chorar Família do Leão Vou sofrer Mas me perdoe amor Eu quero a despedida Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá Valdo Alves Uma das mais pedidas Meu parceiro Fábio F10 Em Santa Catarina Ponte do Cid E Lucas do Rio Verde Mato Grosso Esse é no setor Aqui no Abade Viu meu irmão? Vamo que vamo! Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um rodão De arrastar Um chifre no asfalto Tentando te esquecer Mas meu coração É um CD pra ficar na história hoje Açoque do Leica Na cidade de Moaná Alex da Panificadora Vitória Na Vila dos Cabanos Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças O amigo Nélez conhece A sequência Ele é o Louren Ele dá valor Canta Pai Sandor A falta de você Bebida não há É verdade meu irmão Tô tentando apagar Uma Melhor que a outra Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Reksona dá valor demais Mas até quando Quando o quê? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah Nem ficar sentado Esperando você chegar É a palhaça da saudade, família Vão me falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na tua mala Vão me falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa mala Olha, pai, são aquelas Que quase você esqueceu hoje Eu não tô bem Será que não Cabe eu nessa mala Cacetada Se eu aceitar O quê, mulher? Essas flores que você mandou Arrocha, bebê Vai Não pense que já vou lhe perdoar Puxa, vai pra avançar Uma lua e um bom champanhe Vão faltar Vai, vai Se eu aceitar Essas flores que você mandou Olha que sona você Que vai gostar O CD hoje Que é a sua primeira dama Ele realmente faz parte Da história da palhaça Bora, arrocha e sona Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros a me amar Flores não sabem amar Flores não sabem chorar O Floreno Cinco taxis Seus erros a me amar Eu não imaginava te encontrar Com outra pela rua O time da Marechal Aqui em peso com a gente, viu? Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém Tá tudo amigo, Napoleão Azor! Parece um pesadelo Você abraçando outra Beijando como nunca me beijou Rafael Nessa sequência vai ficar não estourar, Rafael Já conheço, viu? O que tu quer, mulher? O que tu quer, mulher? Ela vem pra palhoça, hein? O que tu precisa, fala! Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Então vem pra palhoça, mulher! Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Ei, hoje acordei Com o vazio em mim Com o vazio em mim Ei, seu lugar aqui Faz lembrar você Faz lembrar você Ei, ei, ei Sei que errei Mas eu já paguei Mais do que devia Ei, ei Sei que só pensei O melhor pra mim Eu te falei que é as melhores? Coito a boca pra fora Quando te... Imagina que tá começando O primeiro CD de hoje, vai! Você também tem razão Quando vem dizer Que o meu amor É de areia e sol Bora, coxine! O amor de areia se desfaz As ondas levam E o vento Olha, família, temos o melhor Chiragos Camarão na aleonha Aquele queijo tradicional Na palhoça, viu? Cerveja gelada Você que não conhece Você precisa conhecer A palhoça da saudade No abate No bairro do Sertãozinho, viu? Em Curuçá E o baixa tocando Youtube.com Barra IAMIX CDS E tu vai lembrar O que é? Quer água com açúcar Oh, meu amor As principais pra começar As de hoje, vai! E se eu te contar Que a água Acabou O açúcar Que tem É só Do meu amor Coração do Paca Lá em Vista Alegre do Baú Que coincidência Oh Eu só Sim E você só Olha, Rafael Daqui a pouquinho O Nélis Vai começar a dançar Viu, bicho? Um no outro Dá um nó Eu sei Você quer desistir Mas tem uma opção melhor Paissandu, fala a verdade, hein? Por que dá sede, Paissandu? Por quê? Antes de desistir do amor Salsichão Coração, vai! Tenta Então, meu Por favor Se não sempre Se joga Para o banho Para e diz que não deu Mas antes disso Eu provo Um beijo Meu Minha resposta é sim Pra onde você quiser me levar Eu deixo tudo aqui Porque tudo sem você Não é nada Me leva na mala Me bota Olha, família Pai, nossa Tão fazendo o CD O que o Brasil pediu Lá pro canal Rio Amiga CD Tá bom? Eu te adoro Como a gente prometeu No vídeo chamado de hoje Senti, não sei e vi Aquele CD pra você! Ei, ei, ei Me leve aonde você Carregue nos seus braços Pra eu não perder Nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lábios Posso ser batom Seu subconsciente Como um sonho bom E se achar que desse jeito Eu ocupe espaço Então posso ser Salto do seu sapato Ou marcar passo Seja a solução Pra ficar colado No seu coração Vai ficar tudo bem Eu vou superar A sua ida Ainda te amo Eu sei Mas dessa vez Sou eu quem Volteirei distância Da sua vida O táxi já está lá fora Sua ida é viagem Sem volta Não pense que eu vou chorar Com minha e mulher Eu quero A palhoça da saudade Mais um coração aí Fala quem quer ser Meu amorzinho Eu tô querendo alguém Pra minha alma Meu Ingo Peixe Pra ela que ela não é Bora ver a guarda Um abraço pra você, garoto Mais um coração aí Fala quem quer ser Meu amorzinho É a palhoça da saudade Eu tô querendo Primeira dama lá em Rodrigues Mostrar pra mim CD de hoje é pra você, viu? Ela gosta Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram um amor É com muito amor, gente Uma noite fria de outono Amigo da lua Curtindo as menores Me apresenta o amor O Rafael do Chapadão Meu compadre Que o frio era uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer amor Maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo Eu sorri Dale, maestro DJ Valdo Alves E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Uma melhor que a outra Pra você curtir hoje, vai Diz que morre de amor por mim Ou você dança ou você bebe na palhoça Vamos lá, minha família Agora Zico, taxista Depois de ter chorado rio Olha a Zico, pra dar sede As primeiras de longe É pra abrir o peixinho da galera Depois de tanto ter sofrido Agora, por fim Vai saber que o dia eu vivi Quero seu amor agora Não assalda de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia Vida me... Aí o Louro vai falar pra ela assim Fala, Louro Em alguma estação Fala pra ela, Louro Fala, fala Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Olha, família Se você trouxe ela pra palhoça Aproveita pra dançar essa sequência Vai Aí tu fala pra ela Vai Eu quero viver Então vem, papalhoça Quero flores em vida Tô linda O jardim do amor O Nélis fala pra Loulena Eu quero viver O que tu quer, Nélis Quero flores em vida Tô linda O jardim do amor Quem é O nosso amor Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Fabiabê CD Do Cordeiro de Farias Vai curtir o CD de hoje Mais um na palhoça Tudo estava igual como era antes Já estamos ao vivo pra todo o Brasil No canal Rio Amig CD Quase nada se modificou Aí o país não vai no YouTube Vai curtir o CD, viu? Acho que só eu mesmo Salsichão Venho também Eu voltei É parceiro Kiko dos Fogos Maiko do Laser Neibara tá na área Eu voltei Agora pra ficar Olha Kiko, chegou na hora certa você, viu bicho Porque aqui Aqui é o meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Começando na palhaça hoje A gente vai tocando aquelas que não se sentem, né galera, de verdade Só pra começar Aniversário do Afonso hoje E ele tá com uma saca de dinheiro pra gastar hoje, viu? É, louro Só empresário hoje, né? Esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo Pauzinho te ama, vagino É Amigo Robinson Da oficina Top Center Vai com o José Nenio Rogelio Robinson Um abraço do Valdo do João pra você, minha irmã Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, passa tudo, mas não vai Te entreguei minha vida Confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo CD vai rolar no supermercado Santa Fé, viu, João? Quico dos Fogos, é Mais uma vez quebrei a No comando de ano, né? Amigo Ney Bala Maico do Lazy Assim vai Agir assim Medir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí E quando eu chego na rua Eu amo Pico dos Fogos Eu sinto outro jeito Quando você me toca Eu vejo a mentira e safada em tua cara Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim E vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor É muito amor É muito amor A palhaça da saudade Eu não quero tocar em você Oh baby Puxa ela pra dançar Vai E fazer seu jogo Vai me deixar louca É com muito amor Sei que você João João Saudade Valmo Alves Serenio João Vai tocar na cidade de Moaná No açougue do Nenca No Marajon Ele gosta Amar Assim E jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim morder de amor Esse tom de voz Eu reconheço Amigo velho Mistura de medo Da fábrica de gelo Santa Ferta com a gente Tô aplaudindo Alô velho Coragem Requiçona É só acho melhor Requiçona Pra começar Melhor domingueira da região Uma loucura Pra você que não conhece É palhaça da saudade Viu gente Mas quando ouvi No bairro do sertãozinho No Abade Respirei aliviado Vamos lá Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Maestro Maestro DJ Valdo Alves A palhaça da saudade Foda pra saber Que acontecer Ou tu beba ou tu dança Aí tu escolhe É É Que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Eu tinha feito antes No fundo sempre Fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Bora Kiko Foi melhor do que eu imaginei Obrigado pela sua vinda Você é o Maicon do Leza O Neibala Já curtiu das melhoras Cadê a Paulina Bora Paulina Pois amante Amante Toma bebê Sou louco pra viver com você História de amor Segura aí Pais Andor Vai Sou louco pra ficar com você E sentir seu calor Precisa do que? Do que? Precisa experiência Tenho medo da dor Chora, chora, não É o Maestro e Volta da Palhaça Hoje, domingo E amanhã Segunda-feira Na Rea Saga também, viu? Chora, chora, não Você é o nosso convidado especial Amanhã tem a sopa, viu? E nem morrer de amor É o Viagra Viagra amanhã, viu? Não sei o que decidir Amanhã diz a lenda Que a sopa O cara que toma Faz neném de olho azul É Segunda-feira Da Rea Saga na Palhaça Já virou Já virou tradição Bora, Zico! Amanhã o Zico vem Vai trazer a ostra de noite pra gente, viu? Amanhã Meia-noite amanhã É o aniversário do Nélis, viu? Ele nasceu no dia de todos os Santos Deixa Eu te falar uma coisa Que bom você veio Que bom você apareceu O universo favoreceu Bora, Kiko! Fala como é que tá a palhaça, vai! Tá lindo Tá tudo lindo Tá lindo demais Que passagem Que passagem teu sorriso Com os teus braços Fiz teu abrigo O mundo conspirou Me apresentou você Por isso eu tô aqui Cantando minha bebê Ó, aquecendo o coração da galera João Já no primeiro CD Na Palhaça Eu tô chonada em você Fala pro teu bebê Fala, fala Eu tô chonada em você Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê E a gente vai gravando Com todo o carinho, tá bom? Vamos, Ana! Lembra daquele garoto Lembra? Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola E isso, Rexona Representa Aquele cara Que te deu Guarda-chuva Quando a tempestade Te pegou na rua Aquelas flores Que deixavam No portão Que sempre vinha Assinado no cartão Só quem lembra Foi mal De bom A nossa amiga Anitta Um abraço pra você, viu? No Minimou Vamos, bebê Devagar Garota louca És tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga Por que com medo Está Cadê o fogo Por que tanta pressa É melhor aproveitar Antes que Zico Taxista Melis Sky Sem Limites E Lorena Só pra começar Diga Regina Domingues Salamã Rodrigue Que bagagas baratas O coração dele, viu? É Rafael do Chapadão Rafael do Chapadão Agora vem dizer que não me ama Vander Carioca E os pontos Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Tá tudo ao vivo Então fica É o primeiro CD de hoje, viu, gente? Exclusivo Aí tu vai falar depois Se eu tava Quando o Val Tocou essa sequência, hein? Toma! E algumas mentiras Beijaram sua boca Uma decepção Atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma Do passado O cara que fez a vinheta Tá na hora, João Joga a vinheta pra galera aí Vai, garoto Mas eu entendo você Coração O seu coração A ele, é? Eu acordou Cansou de errar a mão O seu teto Perdeu Essa música aqui Vando em carioca Família B, esse CD vai curtir demais Viu, esse CD de hoje Novo amor Só quem lembra, amor E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas orelhas, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Canal Riam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Ou tu dança ou tu bebe É o maestro começando na palhoça aqui E aquele CD Fez curtir depois O trabalho é só comprar gelada E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você Aí o pai se não dá valor Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora? De quem é a culpa, João, hein? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é dela, hein? É Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Amigo preto da praticagem Meio com os dias melhores Meu parceiro Maico do Lê Só cacetada pra começar o livro Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado Papagaio pescado, viu, meu irmão? Enquanto você dorme, penso em nós dois Olha aqui que sona realmente É uma sequência Pra dar sede Pra abrir o apetite da família Da palhoça da saudade Quando pensou que deu um show na cama É a volta que você pediu Prazer, mas esquecer Pensou que eu não via, né, João? Hoje é amanhã, meu irmão Você foi me perdendo A fé do Chapadão Que transformou meu sonho em pesadinhos Você foi Regina Domingos falou desse jeito, Paulo É pra começar o domingo, né? Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou A Cibone Pega sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Pega sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame O espertador tocou Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Sucesso! Na hora do café Cadê minha... Maestro 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 DJ Valdo Alves Bora palhoça! Eu tentei trabalhar Tá difícil concentrar Fim de tarde é pior Ao simbolo do sol Ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando Ao primeiro CDL hoje Já chegamos no final Vai! Vai! Se essas paredes não falassem O que mais? Mas se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir O Márcio Bandira Que eu serei seu anjo Protetor sua paz Abraça o seu amor, vai! Vem me abraçar Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão Se ouve minhas asas Agora pega a tua Eu serei seu anjo Abraça ela Te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explicação Tô amando então Olha, foi de você que tá no grupo Da palhaça da saudade Amanhã o CD tá disponível, viu? Essa seleção de hoje Pra gente curtir no Pará Em todo o Brasil No YouTube No canal Real Mix CD Tá bom? Só pra começar o domingo Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento Obrigado Paulina Você, o Kigo dos Fogos Meu parceiro Maigo do Leis E de Boa Vista Do Niteu Com você Amigo Neibala Quero alegria Falou maestro Não maltrata muito É só pra começar Gosto muito de você Amigo velho A geleira Santa Fé Com a gente também Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Amigos de mar sofrendo Chorando, curtindo Se você for e não voltar Eu vou chorar Olha a Paca Ainda bem que tá sentado aí Viu, bicho? Gosto Só não vai chorar Que você Para para a nossa mãe Baby Não me deixe só Maestro DJ Valdo Alves De Curuçá Não se esconda Não se esconda Não Maestro DJ Valdo Alves Baby Eu quero ser o amor Para quem gosta do que é bom Me assiste sem perceber Eu viverei em paz Com quem? Com você Eu viverei em paz Nélis e Lorena curtindo hoje, hein? Com você Aquela sequência Passei um noite Claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio A pedir um café Que vinha amado Quente me tire do pesadelo Me desacreditei Me embilhasquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses flores convidados Essas flores Esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde Na tristeza Na alegria E na calma A palhoça da saudade Meu parceiro tá aí com saudade Vamos lá no portal Em Moaná Vai curtir o serene hoje Brevemente o Valdo tá de volta Em Moaná O coração batendo mais forte Você já vai tumbando tonas Com mais tumbando almas Na palhoça Vamos lá Olha aqui com o primeiro CD de hoje Já foi pra conta E esse vai tocar Em todo o Brasil Com certeza Bora João Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Meu parceiro velha guarda Bequino Bora Bequino É só as melhores Hoje A mão no copo E o cotovelo No balcão Perdi a senha Do wi-fi Pro seu João Até tentei Não consegui O wi-fi do João E da Nasa Me deu vontade De saber Como ela tá Cada foto que eu olho E aí Afonso realmente Uma sequência E não tem como O cara não tomar uma E aí que eu vou Bebendo E o seu João Enriquecendo Bateu saudade Ai que saudade Do caramba Que eu tô O coração Não entendeu Que acabou Ai que saudade Do caramba Que eu tô Desliga logo Parceiro Thiago Inalva Thiago Ai que saudade Do caramba Que eu tô O coração Não entendeu Que acabou Ai que saudade Do caramba Que eu tô Desliga logo Esse wi-fi Senão eu vou Morrer de amor Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá tudo certo Fala demais Ainda joga na cara Que eu nunca presto Até que eu tenho Um mostro pro almoxar Mas o problema É que você tem Um beijo gostoso Que prende Seu jeito na cama Me rende Olha safado Que chama E a saudade E uma pegada Que desvama O meu parceiro Edson Conveniência Tá na área Alô meu padrinho Ele tá na área Viu João Edson Conveniência De Curoçá Uma pegada Que desvama Me diz Como é que não Te ama Dizem que Eu perdi Seu amor Que não cuidem Na medida certa Isso te deixou Tão inquieta A primeira sequência De hoje O nosso povo Que tá chegando E curtindo a palhoça Bem gostoso Chega junto Vai João Saudade Valdo Alves No tiro Ô meu amor Assim família Vai Olha aqui com a manhã Vamos ter A segunda-feira Da ressaca aqui Valdo Alves De volta E João Saudade Para ir pra me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser fofinho Vem voltar a servir Ô meu amor Meu amor Primeiro o CD Paco